Nós vamos procurar, e essa é a glória que em nós há de ser revelada. Essas aflições que estamos sendo hoje serão superadas por essa glória que em nós há de ser revelada. Eu quero, como me permitam meus irmãos, aquele que viveu mais tempo com ela, embora a diferença é pequena entre nós, mas eu quero aqui reconhecer a bondade de Deus para com a nossa família. Vivemos trinta e poucos dias de muita apreensão, ansiedade, da igreja para o hospital, do hospital para a casa, do hospital para a igreja, e a cada dia que se passava, nossa preocupação aumentava e a família estava cada vez mais unida. E ontem, quando a minha mãe deu seu último suspiro, todos estávamos lá ao lado dela. No momento de, não pode ser diferente, quando a família está reunida, de uma certa angústia, meu pai juntou a família lá naquele quarto do hospital, e disse, vamos orar. E na oração, meu pai, disse, obrigado, meu Deus, pela esposa que tu me destes. Na oração do nosso pai, ele deu ao Senhor a gratidão, e esse é mais um exemplo, pai, que o Senhor nos deu, é reconhecer, mesmo no momento de dor, de lágrimas e de perda, reconhecer com gratidão ao Senhor, e respeitando a soberania de Deus. não posso deixar de destacar aqui, o Joel já falou, mas eu quero falar também, a família esteve presente lá, os nossos cunhados, irmãos estiveram presentes, todo o tempo no hospital, mas a nossa gratidão a Marta. Eu disse a Marta, e eu quero dizer aqui publicamente, porque certamente é um compromisso, eu não vou poder ser para ela o que minha mãe foi, mas vou fazer o possível, para que ela encontre sempre em mim, o apoio que ela recebeu da minha mãe. E com certeza essas palavras não são minhas, mas são de todos nós. Pela gratidão, Marta, pelo que você fez pela nossa mãe, você se doou completamente, você abriu mão da sua vida, para que pudesse cuidar dela. Em todo o tempo você fez isso, você cuidou dela e cuidou das coisas dela, da igreja, das atividades, que ela sempre dizia aqui, e a gente não vai esquecer isso. E então você se doou para cuidar dela. E uma coisa que minha mãe pedia a nós, essas últimas palavras, nós vamos cumprir. Ela disse, cuidem da Marta. E nós vamos cuidar da Marta. Eu sei que o Costinha está aí cuidando dela, abandonado um pouquinho por ela, nesses últimos dias. E, mas nós vamos cuidar de você, Marta, porque não é porque somos bondosos, é porque Deus quer assim. É recompensa o que você se dedicou à nossa mãe. Agradecer ao meu pai, que com muito equilíbrio, administrou toda essa situação, não deixando que nos desesperássemos, não deixando que jogássemos a toalha, mas ele sempre dizendo, o Senhor está no controle de todas as coisas. E nosso pai sempre orando, em todo o tempo. Ele saiu um pouquinho mais cedo do hospital, e quando fomos dar a notícia a ele, até difícil de dar essa notícia a ele, a primeira coisa que ele fez, vamos orar. É o homem de oração. Nas festas, nas alegrias, mas é o homem de oração nas dores também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.